De sete mandados expedidos pela 17ª vara, nós cumprimos seis. Então, um aproveitamento muito bom, onde também ocorreram apreensões de duas armas de fogo, revolver calibre 38, aproximadamente um quilo e meio de maconha e aproximadamente um quilo de cocaína. Além de aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie. Todo esse material se encontrava nas residências dessas pessoas, presos aqui no total de cinco, sendo quatro homens e uma mulher. A gente tem o CERN, a gente tem aí os cabeças da organização identificados, mas sempre tem os membros periféricos que vão se agregando às organizações, principalmente quando há prisão de alguns, eles logo são substituídos por outros. E aí o trabalho nosso é apreender as drogas e prender os envolvidos. A operação integrada foi para cumprir sete mandados de prisão. E ela foi muito positiva, isso porque seis pessoas foram presas, entre elas uma mulher e um também um detento do sistema penitenciário. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o comandante de policiamento da capital, Coronel Albuquerque. Coronel, explica para a gente, né? Quantos policiais envolvidos, quais foram os bairros que essa operação atingiu? Bom, foram os bairros do Trapiche, Vegel e também lá do Tabuleiro, mais precisamente próximo da Feirinha, onde envolvemos mais de 25 PMs nessa operação, onde foram sete mandados de prisão, expedidos pela 17ª vara. E desses sete mandados de prisão, como você falou anteriormente, seis foram com sucesso, até porque um se encontra no sistema prisional e cinco foram presos, entre eles uma mulher. Coronel, o que esse grupo, quais são os crimes que eles estavam cometendo aqui na capital? Principalmente o tráfico de drogas na região mais forte ali, mais precisamente na área do Trapiche e do Vegel, e também suspeita de homicídio na região. Tanto é que um deles que foi preso hoje, ele confessou até, inclusive, que é envolvido em homicídio. Não disse qual foi o homicídio que ele cometeu, mas é envolvido. E essa operação foi uma operação integrada, envolvendo o BOPE, envolvendo as inteligências da Secretaria de Segurança, comando de policiamento da capital, e também tivemos a Polícia Civil através da DRN, da inteligência da DRN, e também de viaturas da OPRIT, que deram apoio nessa operação, que já estava sendo planejada já há mais de 90 dias, e como você falou, tivemos sucesso, até porque não só as prisões, mas também apreensões de cocaína, aproximadamente um quilo de cocaína, um quilo e meio de maconha, aproximadamente 2.500 reais em espécie, e também dois revólveres calibre .38 foram apreendidos nesta operação.